Colisão entre ônibus e carro em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Os detalhes a partir de agora no canal motorista Leandro Ferreira. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sino para você receber sempre todas as nossas notificações. Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus da Viação Sul Fluminense deixou seis pessoas feridas na noite desta sexta-feira, dia 9, na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A colisão ocorreu no trevo que dá acesso à Avenida Nelson Gonçalves. O corpo de bombeiros informou que seis pessoas foram socorridas no Hospital São João Batista, algumas pelo SAMU. Entre as vítimas haveria pelo menos três crianças. Uma delas chegou com ferimentos mais sérios. Segundo informações preliminares, o motorista do carro teria avançado à Avenida dos Trabalhadores e foi atingido pelo ônibus, que seguia na preferencial. As causas do acidente serão investigadas. Um forte abraço para você e até a próxima em mais um vídeo no canal motorista Leandro Ferreira. Abertura Leandro Ferreira